O programa Rolê Animal é um sucesso para os animais. A gente só tem um retorno positivo quando a gente olha a carinha deles nos retornos de passeio. O rolê surgiu da necessidade emocional que os animais têm. Esses animais que vivem em gaiolas, que vivem em baias, eles sofrem demais psicologicamente. E aí a gente pensou na possibilidade de tirá-los das baias e levá-los para passear. Eu acho que para esses cães significa muito, porque é uma oportunidade de passear, é o ar livre, é mais espaço. Isso para eles é diferente, é vida nova, então a gente tem a oportunidade aqui de poder dar todo esse amor e carinho para eles, que eles necessitam, é muito importante. A gente precisa da população para ajudar esses animais, são muitos, e a gente precisa de muita gente para ajudar. Então sempre entre uma e quatro horas da tarde a pessoa pode vir, já faz o seu cadastro, e dependendo do físico dessa pessoa, se é um homem, se é uma senhora, se é uma pessoa mais esportista, a gente oferece um animal para ela passear. Um ou mais de um, porque as pessoas saem com dois, três animais. E aí 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 E aí